Olá, hoje é 31 de outubro e nós estamos direto da sessão da Câmara Municipal de Botucatu gravando uma reportagem especial, porque além de conversar com a vereadora, que é usualmente o que a gente faz, a gente vai conversar com a pessoa que está envolvida na homenagem que foi prestada hoje, ela vai receber aqui uma moção de aplausos a Yasmin Maia, que é atleta da ginástica rítmica e que venceu um campeonato este ano, tem tido excelentes desempenhos e agora recebeu um convite para lá de especial. Yasmin, conta para a gente qual foi o convite, qual é essa novidade? Recebi o convite de treinar com a seleção brasileira lá em Aracaju Sergipe. E quando você vai, como que vai ser isso, você vai sozinha, como você está se sentindo com esse convite? Ah, eu estou muito feliz, eu vou estar lá no dia 7, vou ficar lá uma semana treinando com a seleção, estou muito feliz e contente com isso. Vai sozinha, vai com a mãe, com algum acompanhante adulto daqui, como que é esse processo de adaptação lá? Eu vou com o meu técnico. Só? Só. Sozinha, com o meu técnico. Que idade você tem e há quantos anos você se dedica à ginástica rítmica? Eu tenho 12 anos e eu faço ginástica há 5 anos. Qual é o seu sonho e como você está se sentindo de já estar sendo chamada para a seleção brasileira? Meu sonho é chegar na seleção brasileira, para mim poder representar o Brasil e eu já estou sendo chamada, eu estou muito feliz, muito contente e muito orgulhosa de mim mesma. Nós também estamos muito orgulhosos, né? Vereadora Rosiello, que é autora da moção de congratulações, que é uma homenagem ao conjunto da obra dessa pequena, grande atleta, né? Sim, a Yasmin, eu soube dessas atividades, desse desempenho, desse trabalho dela quando ela foi campeã brasileira. Pessoas do esporte aqui de Botucatu falaram, Rose, você não viu a Yasmin, Maia, que foi campeã brasileira? Então, isso ali em agosto já estava. Eu falei, eu vou fazer uma moção para ela. E aí, recentemente, então, eu vi a notícia que ela foi convidada. Eu falei, é isso, é agora. Então, ter uma garota linda que faz esse esporte, que faz essa atividade, a ginástica rítmica, que é muito importante, esse incentivo para a nossa cidade. E ela está demonstrando isso para todas as outras meninas, para os meninos, a importância de fazer o esporte. Só que, além disso, né? Ela passa a ser um orgulho para a nossa cidade, para Botucatu, porque ela representará Botucatu e, quiçá, representar o Brasil e galgar novos caminhos e representar dentro do Brasil, fora do Brasil e saindo aqui da nossa cidade, do nosso município, Botucatu. E nós, legisladores da Câmara Municipal, não podemos deixar passar de forma alguma essa ação, essa atividade, esse trabalho que começou tão pequena, com 6, 7 anos de idade e, agora, com 12 anos, já colhendo alguns frutos. E a gente, nós, vereadores, temos que apoiar o trabalho dela e para que, inclusive, ela possa ter patrocínios, né? Porque a atividade do atleta não é fácil. A atividade do atleta é uma dedicação constante e precisa de apoio, precisa do apoio do governo. E aqui a gente já abre essa chamada para que os nossos atletas e a Yasmin Botucatuense possam ter esse apoio de todas as formas para que ela galgue e represente não só a Botucatu, mas o nosso país. E, por isso, a moção na noite de hoje, que é uma moção de aplausos por todo esse trabalho dela. Muito obrigada, vereadora. Parabéns, Yasmin, que você consiga chegar ao seu sonho e representar bem a nossa cidade, o nosso país, mas, mais que tudo, que você consiga seguir nesse caminho e desenvolver tudo o que você tiver vontade de desenvolver. Se tão pequena você já está sendo um orgulho para nós, imagina quando ficar maior, né? Esse, então, foi o direto da sessão especial com a Yasmin Maia e a vereadora Rosiello. E agora a gente fica com a entrega da moção. E agora a gente fica com a entrega da moção.